A cerimônia de assinatura da renovação do contrato entre a Assembleia Legislativa do Piauí e a Caixa Econômica Federal aconteceu na sala de reunião da presidência e contou com a participação de membros da diretoria da Assembleia Legislativa e também da superintendência regional da Caixa Econômica no estado do Piauí. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evaldo Gomes e o deputado João Mattson também participaram da solenidade. O novo contrato será uma parceria de cinco anos. A Caixa tem sido grande parceira, não só para facilitar as operações de gestão dentro das áreas financeiras e administrativas da Assembleia mas ser uma instituição que facilite a vida dos deputados, a vida dos nossos servidores. Então queremos uma instituição que seja parceira, ágil em atender as demandas dos servidores, dos deputados e que nos ajude no dia a dia na condução das operações que a Caixa executa com a Assembleia Legislativa. Então nós temos certeza que foi uma decisão correta, acertada da nossa gestão em renovar esse contrato com a Assembleia Legislativa. É um momento de muita confiança, a gente agradece muito a parceria da Assembleia que analisou tudo, verificou e escolheu a Caixa como esse banco parceiro. E a Caixa também faz um importante ato, remunerando um pouco a Assembleia para investir em serviços diversos aqui. Então a parceria ganha-ganha e a Caixa fica muito feliz e contente mesmo de estar celebrando essa renovação por mais cinco anos. A Caixa, a Assembleia é uma parceria que vai se efetivar ainda cada vez mais. Durante a solenidade, a superintendência da Caixa anunciou novos serviços e produtos que devem ser oferecidos a servidores e a própria Assembleia Legislativa. Nós estamos melhorando, aumentando o nosso posto de atendimento. Nós temos uma agência aqui dentro da Assembleia, temos dois gerentes, estamos aumentando essa estrutura. Estamos ainda atendendo a um pedido do nosso presidente de gerar um atendimento itinerante do setor público de governo aqui dentro da Assembleia para aproximar a Casa do Povo, como bem falou o presidente, dos municípios, da Caixa também, além de outros serviços e convênios como taxas de juros reduzidas para os servidores da Assembleia, seja nos convênios para crédito, por exemplo, consignado e principalmente para o crédito habitacional. Os servidores terão o salário na Caixa e com isso terão uma redução importante na taxa de juros na hora de financiar também a casa própria, além de descontos em outros tipos de produtos, como unidades de cartão de crédito e etc. Na oportunidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzia Silva, pediu apoio para projetos de modernização e adequação da Assembleia Legislativa. A Caixa Econômica também tem um viés muito forte na área social e cultural. Nós vamos reformular a área onde funciona hoje o nosso Cine Teatro. Nós queremos abrir a frente do Cine Teatro, que agora está isolado pelo estacionamento do Centro de Convenções. Nós vamos fazer essa reformulação e queremos revitalizar a praça que fica entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia. Nós vamos formalizar um pedido de apoio na área sociocultural da Caixa para que nós possamos ali fazer uma praça que seja uma praça de convivência e recepcione a população, mas também devida ao nosso Cine Teatro.